Eu estou sem entrar em minha casa para roubar e eu acertar no relógio com carabina de pressão. Meu irmão, eu não me lembro o que é carabina de pressão. Se não me falo a memória, eu acho que é aquela de brinquedo. O problema é entrar na sua casa, você acertar no cara com carabina de pressão no relógio, e se o cara não vier a óbito, olha você andando em mim, meu pai. Esse negócio de carabina de pressão, você pode estar simplesmente mexendo um ninho de cobra com vara curta, porque o cara não vai morrer, já entrou na sua casa e sabe onde é a sua casa, sabe onde é seu endereço. Então entrou na sua casa, vai no corpo do relógio, nada de carabina de pressão, é arma de verdade mesmo. Transcrição e Legendas Pedro Negri